Você que sintonizou o rádio agora, aqui na 1440 em AM, estamos ao vivo com o Leonardo Gonçalves. Léo, posso fazer qualquer pergunta pra você, Léo? Sempre. Você é a favor... Nunca fugi de pergunta nenhuma, tá pedido? Exatamente. Qualquer uma. Exatamente. Léo, eu lendo essa semana o site Casaca, eu leio todos os sites vascaínos, obviamente. Eu sempre leio primeiro o supervasco.com, que é o parceiro oficial aqui do Caldeirão Vascaíno. A galera do Vasco todo, enfim, Net Vasco. E eu li, nesses principais sites de Vasco, que o Casaca colocou uma nota, uma nota, um artigo, não sei bem o que é agora, dizendo que, pela denúncia do grande benemérito Otávio Gomes, a Cruzada Vascaína, se eu estiver errado, você pode me corrigir, a Cruzada Vascaína, na figura de alguns membros do seu quadro, era uma das responsáveis pelo suposto mensalão no Vasco. Primeiro lugar, Léo, a Cruzada Vascaína fez alguma coisa com relação ao mensalão? E o segundo, o mensalão existe, Leonardo? Ô, Zé, dá pra gente... Tem aí pra gente tocar beijinho no ombro ou não temos? Eu acho que o meu operador vai catar aqui pra você. Eu quero tocar beijinho no ombro. Mas vamos lá, olha só, eu reafirmo o que eu sempre falei e estou à disposição de quem quiser. A Cruzada nunca pagou mensalidade de nenhum sócio. Então, esse negócio de mensalão existe pelo que a gente tem visto. O grande benemérito Otávio Gomes tem sido bem firme aí nas denúncias que ele tem feito. A gente se acompanha a Vasco, conversa com as pessoas lá dentro. A gente sabe que as pessoas lá têm dito o Peralta mesmo em uma entrevista no Globo Esportes. Falou textualmente, está escrito lá e não foi contestado. O Rodrigo pagou várias mensalidades de sócios na Secretaria do Clube. Está lá na matéria do Globo Esportes.com. E a gente sabe que existe esse mensalão, principalmente do Henrico e, segundo dizem, também do Roberto Monteiro. Acho que eu, se fosse os dois, e tivesse sido citado na matéria do Globo Esportes.com e não tivesse um convívio com isso, se eu fosse os dois, já teria processado o órgão de imprensa. Então, como eles não fizeram até agora, eles acabam se colocando em uma situação ruim perante essa denúncia. Acho que foi uma boa a polícia se meter nisso. Eu acho que as coisas que estão, os indícios que estão acontecendo lá no Vasco merecem realmente uma investigação. Até para saber se realmente também o dinheiro está entrando na conta do clube ou se ele está entrando na secretaria e não chega nos corpos do Vasco. Isso é importante. A gente tem que analisar todas as nuances do mensalão. A gente tem que analisar se está vendo sócio que assinou a ficha sem saber onde estava entrando. Se existe candidato patrocinando o direito e o dever do sócio é pessoal, então ele tem que ir ao clube e se colocar como sócio. Se existe algum proponente assinando ficha de quem ele não conhece, isso é ruim para a instituição. Então, a gente tem que ser analisada e principalmente se tem alguém bancando essas mentalidades. A gente fica pensando o seguinte, qual o problema de ter alguém bancando a mensalidade do urso? Isso é dinheiro para o clube. Ninguém, não existe cartaz de canto. Se o Ivo e o Roberto Monteiro estão fazendo isso, falando se tenha, por esse motivo que eu te falei, existiu a denúncia. Nenhum dos dois processou o Globo Esporte.com e a gente vai aguardar a verificação da política para ter certeza que é muito fácil estar vendo esse mentalão. Mas se a gente for fazer isso no mentalão, com esse montante de dinheiro que está sendo gasto, alguém vai ter que tornar isso depois. Não existe condição de alguém estar colocando esse dinheiro para botar alguém na presença do Vasco sem depois tirar algum benefício. Isso não faz sentido nenhum. Então, é nesse ponto que os vascaínos têm que se preocupar. Se esse algum candidato, sendo financiado, pagar a mensalidade de sorte, ele vai ter que devolver esse favor a quem está financiando ele. Não tem como ele não fazer essa devolução. Então, isso aí é um problema que a gente vai encontrar caso realmente esteja vindo esse financiamento e caso um desses dois candidatos ganhe. Bom, Léo, foi muito boa essa sua explanação. Inclusive, eu sou testemunha, eu até abri aqui a sua apresentação, dizendo que você é meu amigo particular e eu tenho muito orgulho de dizer isso. E vejo que o time da cruzada, sempre que eu tenho tempo, eu leio os e-mails, etc. O time da cruzada, tanto no jurídico quanto no financeiro, é um time muito ajustado. E o Vasco, mais uma vez, publicou o seu balanço fora do prazo e talvez possa ser punido por causa disso. Queria que você fizesse um comentário com relação a isso. E principalmente, Léo, a gente não pode esquecer do momento vivido no ano passado, onde o Vasco foi punido severamente pelo STJD. E eu não sei qual foi a punição ainda do Atlético Paranaense. Queria que você fizesse a explanação desses dois assuntos. O primeiro, sobre o Vasco colocar o seu balanço fora do prazo. E o segundo, a pena pesada em cima do Vasco e do Atlético Paranaense nada. Tá, vamos lá, Zé. Olha só, as coisas que foi adotado dentro do Vasco não é de agora, né? Isso já está acontecido há muito tempo e o balanço de 2012 ainda não foi sequer votado. As pessoas sempre vão lá, passam a mão, ah, vamos adiar mais um pouquinho, tadinho, vamos adiar mais um pouquinho, vamos adiar, vamos adiar. E vai passando a mão na cabeça de quem dirige o Vasco. Então, como as pessoas veem que é um acontecimento que se repete, a transgressão no Vasco é repetida continuadamente e não acontece nada, as pessoas ignoram. Então, não passam a registrar o balanço até o final de abril como regra de Pelé, passam a não fazer orçamento. E uma série de outras transgressões. O Vasco hoje, ele é uma fábrica de transgressões. Ele é transgredido por todos. O estatuto dele já foi violado de cabo a rabo. E falta dentro do... E aí, infelizmente, a gente com oposição tem uma minoria no Conselho. E, por isso, eu sou um cara que defendo cada vez mais uma participação maior da oposição do Conselho. E, se tiver o Conselho, eu não vou fazer nada. O presidente do Conselho Desiderativo não marca reunião. A reunião que acontece só festiva. Quando chega lá, existe acordo. O presidente dos Beneméticos passa a mão na cabeça do presidente do clube. O rico passa a mão na cabeça do Roberto. É o primeiro a pedir prazo de povo aberto. Então, cara, fica difícil. E se as pessoas deveriam brigar, que têm poder... Porque o presidente do Conselho do Beneméticos, ele dirige um órgão que tem a participação de 50% do Conselho Deliberativo. Então, ele teria uma força muito grande para tomar atitude e cobrar em prol do Vasco. Até pelo longo tempo que ele está na instituição militando. O rico aí está há mais de 30, 40 anos militando dentro da política do Vasco. E por que ele não faz nada? Por que ele é conivente com isso tudo? Por que, tendo metade do Conselho Deliberativo, ele passa a mão no Roberto? Então, a gente que tem por dentro do Conselho, a gente tenta levantar a voz, tenta falar. Na penúltima reunião, que foi pedido o prazo de novo, eu fui a segunda. Falei que era um absurdo, que as pessoas do lado de fora do clube não passam a mão na nossa... Não liviam. Então, dentro do Conselho Deliberativo, a gente não poderia aliviar, não poderia dar uma chance. Que o Roberto deveria vestir renúncia. É um absurdo. A gente vê uma matéria hoje, que o Roberto decogita de candidato. depois de tudo que ele fez para o clube, de toda a administração ruim que ele está fazendo. E aí, eu acho que você faz isso tudo. Infelizmente, não tem poder. O poder de gritar, de falar. E isso a gente tem feito. Subir na tribuna e uma situação. Agora, mais do que isso, a oposição não tem como fazer. Eu acho que cabe aos demais. São pessoas de bem. Você mesmo é conselheiro do lado do Dinamite. Se eu conheço, a gente há visto. Eu vou ser uma pessoa de bem. Eu quero aos outros conselheiros comprar um... Isso não é uma briga da oposição. É uma briga de vascaínos cobrando que o presidente do Vasco faça alguma coisa certa. Eu não quero que ele faça nada para o disco. Eu quero que ele faça tudo certo. Só apenas... Exatamente. Vamos lá, peruca. Ô, Barel. A gente... A gente fazia esse negócio do atletico também, se a gente perguntava. Isso, isso. É o atletico. É um reflexo da falta nossa de poder, reflexo da história errada que foi tomada no dia do jogo. Quando eu estava vendo o jogo, na mesma hora, você até elogiou o Departamento Jurídico da Cruzada, que é muito bom, de fato. Nós temos grandes advogados dentro do grupo. Não vou nem chutar para não ser injusto com as pessoas, mas é um quadro de qualificadismo. Na mesma hora, eu consultei dois deles e falei, pô, o que tem que fazer agora? Ele não tem nem o que pensar. Tirar o time de campo. Na verdade, não tirar, né? Não voltar, porque não tem a menor condição de ter jogo. E, no tribunal, a gente leva a paz. Na mesma hora, eu tentei ligar o TV mesmo, quer dizer, aquele jogador, a oposição. Mas, nessa hora, o mundo tem que ser... Essa eu falo. O que está no conselho tem que ser Vasco caindo. Enquanto a posição, a situação, por onde você se elegeu? Na mesma hora, tentei ligar para o Peralta, não consegui. Estava na confusão. Tentei ligar para o Herculino, não consegui. Consegui falar com a filha do Herculino. Pedi para ela, dar o recado ao pai, que o Vasco deveria sair do campo. Mas, pelo que eu soube, outras pessoas, até de outras correntes políticos também, fizeram chegar a eles a instrução de que o Vasco deveria voltar ao campo e tomar a decisão de ser errada, de voltar. Então, agora, tomando a decisão errada, tem que sentar e chorar mesmo. Infelizmente, você faz as coisas erradas lá de fora. O nego não alivia, não. Lá no SPJTB não é o contexto deliberativo do Vasco. Você faz as coisas erradas, pede desculpas e pede mais um pouquinho de tempo, mais um negócio. Não é, cara. A vida é dura. Se está fora, pune com rigor. E aí, se fizeram, puniram o Vasco mais uma vez com rigor. Ao meu ver, esse é o sentido. Não sei se agora a gente está pagando por isso. Léo, antes de passar aqui para o Peruca, eu queria te fazer uma pergunta. A Cruzada já tem seu candidato a presidente do Vasco? Então, vamos lá. Nesse momento, a Cruzada, ela está compondo uma chapa chamada EVAS e fez um almoço muito bem sucedido, muito concorrido, com muito destaque na última semana e a gente ainda não definiu o candidato da EVAS. A gente está ainda, a gente deve esperar a eleição ser marcada, quer dizer, mais ou menos o nosso deadline, o nosso prazo. porque aí nós vamos ter 70 dias mesmo de campanha efetiva. Estamos terminando de conversar, trazer outros grupos, existem boas conversas avançadas para que a EVAS ganhe mais força e quem quer que seja o representante da EVAS vai ser uma pessoa de bem, vai ser uma pessoa que vai estar bem amparada, porque os quadros da EVAS são muito qualificados, não só os que vêm da Cruzada, mas com os que estão vindo de outras correntes. O VAS, graças a Deus, ele tem uma fartura de pessoas bem qualificadas, elas só estão muito mal qualificadas. Então, o presidente do VAS, que souber aproveitar essas pessoas, esses grupos, ele com certeza tem que ter sucesso em reconstruir o clube, não tem a menor dúvida disso, até porque a pessoa do Vasco, ela é tranquila de resolver o que seria soberba, mas ela não é difícil resolver para um clube que tem uma torcida apaixonada como a nossa, do tamanho da nossa, de quase 16 milhões de apaixonados. Esse é o maior ativo, o maior patrimônio do clube, e é o que eu sempre falo, esse patrimônio do clube tem horário, então tem que ser bem utilizado junto com as pessoas que são muito boas para que façam uma administração moderna e para frente. Tenho certeza que o presidente fizer isso, vai conseguir em um, dois mandatos botar de novo o Vasco nos três. Beleza, vamos lá, peruca, para finalizar a coisa. É isso aí, Léo, a gente acompanhou o surgimento da chapa é Vasco, mas já sabemos que o Leonardo Gonçalves é Vasco, que o Eduardo Machado é Vasco, que a Marta Rocha, que você está no aniversário dela também é Vasco, então eu gostaria, Léo, que você comentasse sobre mais algumas pessoas que já estão com a chapa é Vasco e para terminar que você falasse sobre o Horta, tá? A gente está ao vivo no Twitch Casting agora, a maioria dos comentários que estão entrando no Twitch Casting é sobre o Horta, logo que você começou a falar, galera, vem Horta, 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 queria saber se você já conversou com o Horta e se tem alguma surpresa por aí. Tá, vamos lá, dentro da chapa é Vasco, eu prefiro, por enquanto, ainda não anunciar as pessoas, eu vou só anunciar as pessoas que já saíram no Facebook, isso faz parte de uma estratégia de marketing, eu não quero atrapalhar a empresa que está fazendo isso para a gente, não quero ser ansioso demais de atrapalhar isso, então, a Marta Rocha já firmou apoio, foi até a primeira que a gente colocou é a fibra da mulher vascaína, mulher guerreira, mulher que faz as coisas certas, com coragem, e é um prazer até eu estar aqui no aniversário dela, queria desejar que eu te curte na rádio, parabéns, estou aqui já bem pessoalmente, mas eu queria frisar isso aqui no rádio, parabéns, essa grande vascaína que é a Marta Rocha, o presidente da Associação Comercial Antenor Barro Leal também já declarou apoio, o pessoal do projeto, enquanto houver um coração instantinho, foram lá, é um projeto super bacana, é um projeto apartidário, mas com a proximidade que a gente teve de Itaperuá, a cruzada ajudou bastante a esse projeto, então, isso gerou neles uma confiança para apoiar a El Vasco, então, a gente está junto com eles nessa luta, não só com eles, como a gente apoia o projeto do Vascaína Sangue Bom, que é fantástico, do nosso Maurício Meliado, a gente apoia o projeto do Vasco Dívida Zero, que fez um ano agora, e possui uma ideia extraordinária, então, todos os projetos estão ao Vasco, a Evasco está com eles. Léo, antes que eu me esqueça, Léo, e o projeto da revitalização do entorno de São Jornalco, eu sou chato mesmo com eles. Olha só, você falou bem, ia ser uma falha, mas com certeza, durante, quando eu estava falando do Oscar, eu lembraria do Simonini, do André Pedro, do Marcelo, do Raimundo, são caras fantásticos, estão com a gente, já declararam um apoio, aqui, esse aí, eu estou, você está me obrigando, depois eu vou apanhar o pessoal da empresa de Marcos, porque esse aí não estava ainda colocado no Facebook, mas você me obrigou agora. É mesmo, em primeira mão, a galera está revitalizando a ação, da Coelho Vasco? Está, está, o Raimundo, o André Raimundo é o único que ainda não confirmou, mas o Marcos e o Marcelo, então, a gente está, não é só das coisas que a gente tem que fazer identificar essa luta, não tem posição de fazer uma arena sem uma reforma, uma revitalização do imposto em januário, é utopia acreditar que vai ter uma empresa investindo em uma arena ali, sem isso, então, é fundamental que o Vasco está indo, o presidente do Vasco, que a diretoria do Vasco, brigue por essa reforma, para facilitar, inclusive, depois, posteriormente, a arena. Quanto ao Horta, é um, mais um quadro qualificado que o Vasco tem, é uma pessoa que lidera a Luísa Tijuca bem, com bastante sucesso, ele estava em Portugal, me parece que voltou agora, e eu não conversei ainda com ele depois que ele voltou de Portugal, não sei se ele vai vir candidato, se não vai vir candidato, e, se vier candidato, pode ser que seja candidato para o Vasco, ou caso ele não venha, pode ser que ele faça muitas fotos, que ele apoie, que ele é Vasco, e seria muito bem-vindo, mas hoje não tenho como te dizer, porque passou muito tempo em Portugal, e ainda não conversei com ele, mas é uma pessoa que eu respeito, que por acaso a gente vier um contra o outro na campanha, na eleição, tenho certeza que vai ser uma discussão em alto nível, vai ser com, acredito, com os outros também. Alô? Alô, Léo? Oi, oi. Boa noite. Alô, Léo, boa noite. Oi, estou ouvindo. Tudo bom? Boa noite. Léo, duas situações que aconteceram. O Vasco publicou o balanço com atraso e sem auditoria externa. Como é que vocês estão encarando isso? Como é que foi feito? Se vocês já têm receber alguma coisa, alguma informação? Sim, mas olha só, nos últimos anos a auditoria deixou passar tanta coisa no balanço que botar com assinatura dessa auditoria ou sem assinatura é quase o mesmo. Ela teve um balanço, se não me falha a memória, em 2011, que o ativo não batia com passivo e mesmo assim eles canetaram aprovando. essa auditoria que se fez nos últimos anos no Vasco parece um trabalho de qualidade. Agora, de novo eu falo que esse problema do balanço é um problema que não está acontecendo agora, não é um fator isolado, é um problema que está uma transgressão que está continuando acontecendo no Vasco. E o problema é o balanço de 2013, mas o balanço de 2012 foi assim, 2011 foi assim, orçamento, tudo no Vasco existe transgressão das coisas. O próprio período eleitoral, essa data da eleição já deveria ter sido marcada. O próprio mensalão já deveria ter sido coibido. E no Vasco nada é coibido, no Vasco tudo vai se sentindo e fica complicado você pensar o clube para frente de uma forma com essa complacência que tem a vida. Para a gente é muito complicado fazer alguma coisa sendo minoria no Conselho, muito complicado mesmo. Sim, sem dúvida. Léo, na verdade agora duas perguntas, uma sim ou não, rápido. Vamos dizer que o grupo é Vasco ganhando as eleições pensa-se seriamente em fazer uma auditoria dentro das contas, uma devassa nas contas do Vasco? Sim. Claro. Ok. Pode. Perfeito, perfeito. E tem uma pergunta do Carlos André Moiano em questão ao marketing do Vasco. Se vocês pensam ou pretendem utilizar a torcida como apoio. Não só com apoio, a torcida vai ser o pilar principal. Como eu falei, o maior patrimônio do Vasco, o maior ativo do Vasco é a torcida, é o tamanho da torcida, a qualidade da torcida e quem o presidente ter que utilizar isso, ele vai fazer o Vasco dar um salto de qualidade absurdo, não tem a menor dúvida. É o ponto chave, quem não usar isso não vai conseguir reverter o problema que está acontecendo no clube. Léo, para finalizar a sua participação, eu vou fazer essa pergunta para todos, eu deixei isso claro lá no Fórum da Cruzada, que eu ia fazer essa pergunta para todos os candidatos. O que é o Fórum da Cruzada? Não tem mais Fórum da Cruzada, não. Não tem uma lista da Cruzada? Não, olha só, que você participe ou não. Que todo mundo participa, amigo. Não, a única lista que tem... Então, eu estou em que lista, Leonardo? Eu sei que lista você está na Cruzada, eu sei que não é. Eu estou na lista da Cruzada, inclusive teve... Tá, eu estou te falando que você não está na lista da Cruzada, pô. Então, que lista que eu estou lá de discussão? Ah, eu sei, é você. Aí você tem que responder, pô. Calma aí, olha aqui, Luciano Pereira. Eu respondo para você? Olha aqui, Luciano Pereira, Carlos Leão. peraí, olha só, você está numa lista que tem pessoas da Cruzada, não tem que ser cara da Cruzada. Essa lista é de quem, então, daquele Fórum Google Groups, um negócio desse, como é que é o nome? Não sei lá de quem que é, acho que agora está sendo administrado. Não, o Google Groups ele não tem a... É, está sendo administrado com o Pedrinho, que nem é da Cruzada. Ah, isso eu não sabia, Nem tem que ser agora. O professor, aqui, o professor Mariotti está nessa linha, está nessa lista. é um grande quadro do Vasco, mas não é da Cruzada. Google Groups, Google Groups, área 21. Um cara, nossa, um milhão, um amigão, mas também não é da Cruzada. Você vê como é que a lista não é da Cruzada. Então, então, é tudo, melhor ainda, é tudo misturado. Aqui, Márcio Julião, ele está ao vivo aqui com a gente no nosso... Fórum do Vasco. A lista é aberta, está vendo aqui, olha, ele botou a lista é aberta. é da Cruzada, quatro qualificatistas, um grande área de finanças e dá show. Esse é da Cruzada e o que pode? Ele botou aqui, Fórum do Vasco arroba googlegroups.com.br É essa que eu participo, Leonardo. É essa que eu participo. Então, beleza, agora você se conseguiu se situar. Eu estou te garantindo que você está perdido. Então, essa daí é aberta para todo mundo, né? Para todo mundo. Ok. Deve ser. Eu, por exemplo, não participo, mas deve ser aberta. Eu participei dela há uns dois anos atrás e era aberta, na época que eu participei. Hoje, eu não sei o que dizer isso. Eu fiz o seguinte, nessa lista aí, Léo, eu coloquei lá a minha palavra, que eu vou perguntar para todos os candidatos ou não, quem, na minha opinião, poderia ser candidato. Claro, aqueles que já se lançaram, já são candidatos. Vou perguntar para você, Léo, se você fosse candidato a presidente do Vasco, se você assumisse o Vasco a partir do meio de 2014, o Vasco jogará na sua gestão o Campeonato Carioca de 2015? Jogaria. Jogaria com o time titular? Desculpa. Jogaria com o time titular? Desculpa. Eu fiz a pergunta errada. Ou iria colocar o time sub-23 e iria fazer um outro tipo de expulsão com o time titular? Desculpa. Eu fiz a pergunta errada para você. Jogaria com o time titular, principal? Eu acho que você tem outros jogos para usar o time titular, amistosos no Brasil, amistosos internacionais, entendeu? É, a gente vai jogar para o que a gente tiver que melhor na hora para colocar em campo, tem que jogar. Se tiver um amistoso no Nordeste, é claro que o amistoso no Nordeste vai ter mais importância que a base carioca. Então, nós vamos jogar o amistoso no Nordeste com o time e o que sobrava jogar para o time. É, o campeonato está mas não seria a prioridade. Não, não vai ser a prioridade porque eu não vou bater palma para o maluco dançar, né? Vou jogar um campeonato que a gente sabe que o Flamengo, ele é beneficiado pela arbitragem, isso não estou dizendo que é de má fé ou de boa fé, mas ele é, ele é beneficiado. Porque, olha só, vamos fazer aqui um exercício. Nos últimos 12 campeonatos cariófras, o Flamengo ganhou 6, o Botafogo 3, o Flamengo 3, um 2 e baixo 1, os últimos 12 cariófras. Então, somente 50% dos últimos 12 cariófras. Essa supremacia deles se se reflete a nível nacional ou a nível internacional? Não, com certeza não. Não, não. Então, tem alguma coisa errada. Como é que um time aqui tem uma supremacia de 50% dos campeonatos e quando ele vai sair para jogar lá fora ele não consegue, pô, ele está sempre disputando o rebaixamento, pô, ele, não existe isso. Fica provado que eles lá na Sul-Americana, lá de Berbadores, não tem camisa, né, Léo? Não tem camisa, Zé, é a tragem. Ele não tem camisa, não é? Ele está assistindo com o meu cunhado, que é Flamengo, um jogo, e aí o Flamengo fez um gol, ele é os dedos do futebol, eu falei, pois é, os dedos do futebol são aqueles ali vestidos de amarelo, mas se ele ficar os chocos pretos são os dedos do futebol para vocês, pô, você tem que tratar assim mesmo. É, é, é a verdade, cara, a hábitidade favorece, por exemplo, não seja o Flamengo compra, juízo, mas ele é favorecido pela vitraga, ele já está aqui por juízo, pô, seja, sei lá, o Bruno Negro e vai lá, vai lá, na hora, na gala, ele é claramente favorecido, esse último, é, Vasco, ele também não foi a final, foi uma vergonha, um impedimento, gritante, o jogador do Flamengo lá, que é Marta Araújo, muito na frente, pô, e fez o, fez o gol, aí o, aí o, o Augusto, ah, mas eu, é difícil de ver, olha só, pode ser difícil para mim, para você, por exemplo, eu estava vendo o jogo, com dor, eu estava nervoso, com o dedo, com o fígado, para não sair o gol, penso, pô, eu não tenho, eu só tenho que ver se o cara estava impedido, realmente, na hora que eu quero ver o gol, eu nem o vi, eu, pô, eu só fui ver depois de um WhatsApp, mandando o gol impedido, gol impedido, porque na hora, eu fiquei a ponte, eu virei para o pai do lado, falei, pô, chegar até os pacos com a cabeça, não é possível, pô, eu fiquei paralizado, mas aí, com 30 segundos, já estava o WhatsApp, ele começou a tocar, mas estava impedido, estava impedido, estava impedido, então, o bandeirinha, ele é treinado para isso, ele tem um treinado, não é nem mesmo a linha, entendeu, ele está ali, para isso, ele não está ali para torcer, para, ele está ali, para isso, então, pô, ele não vê isso, o outro não vê os pontos doblos, é um absurdo, cara, e aí, no jogo seguinte, já está o cara bandeirando, ele não tem punição nenhuma, sabe, são as coisas, são estranhas, eu acho que, por um fato, é muito mais interessante, que o Vasco faça uma boa pré-temporada, joga uma pré-temporada, com qualidade, sim, ela faça, um mês, dois meses, treinamento, que eu não tenho que definir, faça listosos, internacionais, nacionais, pô, a torcida do Vasco é muito convidável, o Vasco vai em algumas cidades do Nordeste, a gente tem até um projeto, um caminhão itinerante, indo acompanhando, alguns jogos do Vasco, para que ele sirva ali, como um ponto de encontro, quando o Vasco é com uma cidade, que ele tenha uma loja oficial, quer dizer, tem um todo um projeto bacana, e o Vasco vai alimentando, reacendendo, esse amor das pessoas, ao longo do Brasil, afora, do que jogar, essa massa aqui, que você pode jogar, com um time, ver e ganhar, do Madureira, do Prevurguês, porque os chines, são fracos, olha aqui Léo, para a gente finalizar, enquanto você estava falando, esse Fred, ele é muito engraçado, ele botou assim, ele botou assim, é lista da cruzada, sim, aí botou aqui Léo, vamos à verdade, essa lista, sempre foi da cruzada, o Léo só mudou, primeiro de servidor, depois o nome, para meio que desvincular, da cruzada, para quem não entendeu, o que eu estou falando, o Léo está agora, ao vivo no Caldeirão Vascaíno, e negou, que essa lista da cruzada, aí o que ele botou Léo, botou a frase, da pessoa que ele gosta, comigo, a verdade sempre prevalece, aí imediatamente, o Yuri entrou e falou assim, essa lista é de um tal, de Frederic Menier, aí botou aqui, aí ele entrou e botou, o Fred botou, o Nola disse, que o Vasco é uma piada, portanto olha, volta o Uricão, sem você o Vasco não é nada, é uma piada, de muito mau gosto, que só nos dá desgosto, e é um encosto, esse Fred não tem jeito né Léo, um beijo para o nosso amigo, Helder Floresta, Helder Floresta está em casa, um beijo para o nosso amigo, Helder Floresta, o Helder Floresta está em casa Léo, está em casa, escrevendo a atenção, no foto do Vasco, quem é então, o Fred é o Helder, como é que é isso, eu não sei, o Márcio Julião botou assim, não compromete, não compromete que ele é seu amigo, de problema em casa também, não compromete, o Márcio Julião botou assim, o Fred é uma piada, não tem jeito, bom Léo, gostaria de mandar um abraço, para o seu pai, Manoel Gonçalves, sempre na escuta aqui, do Caldeirão Vascaíno, grande Manoel, um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, e a você Léo, vou marcar na sua agenda, direitinho, para você participar conosco, uma segunda-feira ao vivo, aqui nos nossos estúdios, beleza? Beleza, será um prazer, mas eu só vou depois do Pedrão, depois do Pedrão, isso aí, o Pedrão está apostando, que você não vai levar ele, que vai falar umas verdades, que você vai ter que tirar o problema do ar, só não pode prometer, que vem depois do Pedrão, para acabar o churrasco, porque o Zé Fernandes, é um barranhista, ele falou isso? Ele falou isso? Ele falou isso, Léo, quando ele vier aqui, eu tenho três perguntas para ele, e ele tirou esse do ar, para falar as verdades do banana, e Léo, ele falou assim para mim, Zé, eu vou fazer umas perguntas para você, eu falei, Pedro, eu tenho duas perguntas, que quando eu fizer a primeira, você vai falar, Cristiane está me ligando, eu tenho que ir para casa, que eu tenho que dar um beijo na Luísa, Léo, um abraço, amigo, um abraço, muito obrigado, estou dispostando de vocês, valeu, estamos juntos, abraço, tchau, tchau, todo mundo aqui da mesa, mandando um abraço, beleza, cura, todo mundo perguntou, fala para o Léo, que jantou com o grupo do Trembala, aqui em Aracaju, valeu, Fábio, obrigado, obrigado a você pelo carinho, obrigado pela audiência,